Se eu errar, você já sabe, né? Eu saí da minha cidade e ia fazer 16 anos. E eu vim pra cá, mano. Rapaz, eu bati, importa, importa. Do Goiânia, eu fui mandado embora quatro vezes. Do Vila, eu fui mandado embora uma vez. Do Aparecido, eu fui mandado embora uma vez. Aí eu falei, porra, bicho. E agora? Pô, meu Deus, me ajuda, sabe? E fui pro Monte Cristo. Aí eu joguei no Monte Cristo em 2015. Só que também em nada, mano. Aí eu falei, é, desisti. Desisti, desisti. E fui jogar terrão, 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 terrão. E só várias, cara. Aí, dia 10 de março do ano passado, eu meio que chorando, sabe? Pedindo adeus. Aí eu falei, eu vou pra igreja, mano. De repente, dois dias depois, eu recebo uma oportunidade. O Fabrício Carvalho tava no Goiânia. Chegou e perguntou, você não quer uma oportunidade? Aí eu baixei a cabeça assim e falei, mano, a oportunidade é o que eu mais quero, mano. Só falta alguém acreditar em mim e me ajudar. Joguei a divisão de acesso e todo mundo criticando, entendeu? Achando que eu não ia conseguir, entendeu, mano? E levantava três horas da manhã pra orar, sabe? Muitos falavam isso pra mim. Vamos ali sair? Vamos tomar uma cerveja? Aí eu falava, não, mano. Prefiro ler uma Bíblia, entendeu? Aí as pessoas riam de mim, só que eles não sabiam que o Deus que eu sirvo, ele é grande. Fui pro Goianésia, cara. No Goianésia foi estranho, mano. Sabe por quê? Porque eu orei do dia 15 até o dia 23. 23, mano. E ora é ano, irmão. Ora é ano. Aí eu falei pra Deus, falei, pai, me dê uma oportunidade, sabe? A oportunidade apareceu. Aí eu falei pra mim assim, essa é a oportunidade que você tem pra mim? E pro Goianésia, você recebia nada, irmão. Nada, nada, nada. Não recebia um real, mas eu tinha uma fé em Deus que lá eu ia receber. Joguei, ninguém achava que eu ia jogar, sabe? Muitos aqui em Goiânia falavam assim, Ixi, aquele peladeiro foi lá pro Goianésia, mas vai ser... Ai, ai. É igual a estilinga, ela vai e volta. Eu falei, tá bom. Eles não conheciam o Deus que eu sirvo, entendeu? E hoje tá aqui a prova pra eles. Que graças a Deus, ele me colocou aqui, entendeu? E tô tendo a oportunidade de estar mostrando pras pessoas que tudo é possível. Que todo mundo tem oportunidade. Todo mundo pode ter oportunidade. Todo mundo pode ter uma chance. Basta querer. A hora que eu cheguei aqui, tipo assim... É... Sabe quando o Mendico sai da rua, chego no restaurante e... Pô, o que que é isso? Foi a mesma coisa, entendeu? Só que antes de eu vir pra cá, sabe mano, eu orei bastante. Eu, graças a Deus, sempre orei. Sempre vou orar. E... Cheguei aqui, mano. Tenho que agradecer muito, sabe? Porque... Cheguei aqui, ninguém me criticou. Todo mundo chegou. Tem hora que... Procurava, perguntava. Educadamente, eles respondiam. Falavam, não, é assim, é assim. Entendeu? Cheguei aqui, mano. Eu vi que... É... Eu tenho que usar toda a estrutura. Que... É ótima. É ótima a estrutura aqui. Tem tudo. Vou procurar... Usufruir o máximo. Procurar ganhar tudo que eu tenho pra ganhar e pra melhorar. Entendeu? Porque eu tenho certeza que se eu melhorar... As coisas que eu ando errando... Procurar... Ganhar massa. Fortalecer. Eu tenho certeza que dentro de campo eu vou poder ajudar muito mais... Do que eu já rendi antes. E... Antes eu não tinha essa estrutura. E agora eu tenho. Eu vou procurar... É... Melhorar o máximo que eu puder. Pra chegar dentro de campo. Eu... Conseguir... Dar o meu melhor e sempre... Dar a vitória. É... É igual Davi e Golias, né? Olha o tamanho do cara. Olha o tamanzinho dele. E... Ele venceu, né? Assim é eu na minha vida. Eu vou inventando um Golias por dia. E com fé em Deus, com a graça dele, eu vou... Cada dia eu vou matando um. Se você pegar uma bola aberta, você vai ter mais condição de... De fechar e poder tocar pro centroavante que vem diário. Tocar pro meio ou até finalizar, entendeu? É... A gente tem que ter mais... Um pouquinho de sorte também. Pra fugir um pouquinho das porradas. Porque ela vem. É certeza que ela vem, sabe? Mas graças a Deus os... Os preparadores físicos. O Álvaro e o Dani. Estão me fortalecendo bem ali dentro, sabe? Pra não aguentar tomar... Uns burdoada e... Poder ajudar nós dentro de campo aí. Os guidos do dia. I'd kill the bell. Take your life in a seat, girl. Thank you. Do jam nos coworkers coffee in my kitchen. I'm pensioned. Eating every song, I just wan her to go away. You decide to cat on the well. About to be forgiven. I don't like to skip for money. Sorry I was scared of you, and I don't know how that feels. Get a sleep waiting for someone to commit and kill you! The final thing is that now. I'm not a prince of anything. Go, they gonna kill anyone I feel so powerful. Deixa eu ir pra te ver, pra te ver, pra te ver, pra te ver, pra te ver Poxoréu, irmão. Poxoréu. Fala um pouco dessa cidade. Rapaz! Poxoréu, Mato Grosso, cara. Fica ali entre Rondonópolis e Primavera do Oeste. E eu vou falar pra você, boa cidade abençoada, viu? Eu saí de lá, eu tinha 16 anos, sabe? Mas, eu tinha 7 anos, comecei a jogar bola, irmão. Você acha que eu sou pequeno? Você quer ver eu antes. Eu era o menor do menor do menor. E eu nunca gostei de jogar com os pequenos não, irmão. Era só com os grandes. Aí, tive treinado lá, dois. Olha os apelidos, Bonela e Nenêzão. Sabe? E nós tinha uma turma lá, chamada os Tomba. E era só moleque bom de bola, rapaz. Aí, eu vi que lá não ia dar nada. Na cidade de 15 mil habitantes. Aí, eu tinha um primo e minha tia que tava aqui. Aí, meu primo falou, Você não quer vir aqui tentar, não? Falei, agora. Alô, torcedor Esmeraldino. Manda um abraço. E, pode ter certeza, tem fé que a gente vai conseguir reverter essa situação que a gente se encontra. E, logo, logo, a gente vai ter uma sequência boa de vitórias. E, em nome de Jesus, a gente vai conseguir o nosso objetivo. Que é vitórias e o acesso à Série A. Em nome de Jesus, mano. Tamo junto. Alô, torcedor Esmeraldino. Gostou desse vídeo? Inscreva-se aqui na TV Goiás. Um dia, até trochou. Uma hora que eu faço Cinco Car. Um dia, já faço um Space Mar. Um dia a W11. E, logo, o Onek vai conoscer a Boa Grande da Posit다가. Um dia a fashion You, um dia. Um dia, um dia. Um dia, um dia. Um dia, um dia um dia.